O que é a Comissão de Direitos Humanos? Olha, Stephanie, a Comissão de Direitos Humanos, eu presido a Comissão de Direitos Humanos, ela tem uma sala específica dentro da Assembleia Legislativa, que não é no nosso gabinete, a sala 307 do Palácio Cidadentes. A gente tem toda uma equipe lá, com estagiários, uma equipe menor do que nós gostaríamos. Mas é uma equipe que trabalha muito, a gente trabalha com as violações de direitos humanos que são as mais variadas, que você possa imaginar, desde demandas individuais, as pessoas que foram violadas ali, até demandas que sejam mais coletivas, povos atingidos por ações violentas do Estado. O grande violador, geralmente, é o Estado, na maior parte das vezes é o Estado. Mas a gente também tem uma preocupação muito grande, e é muito importante falar disso, de fazer o atendimento às famílias dos policiais vítimas também. Porque não é diferente, não tem que haver uns direitos humanos para um setor e os direitos humanos para outro. Quando a gente fala da escalada da violência, quando a gente fala do problema da segurança pública, esse policial vem do mesmo lugar. Quem são esses policiais? Eles não vêm de outro planeta, são pessoas que vêm da periferia, a sua grande maioria negros, enfim, pobres, trabalhadores, e que trabalham em péssimas condições e que perdem suas vidas. Esse ano, nós já tivemos um número de policiais mortos maior do que todo ano passado. A gente não pode achar que isso é normal, a gente não pode banalizar isso, a gente não pode achar que faz parte. Não, não faz parte. São jovens, são pessoas que deixam famílias, são pessoas desassistidas, famílias desassistidas depois. Então a gente vem procurando essas famílias todas, que perderam seus parentes e seus entes ali, nessa loucura que virou a segurança pública do Rio de Janeiro. A gente já teve contato com algumas, é o caso da Dona Maria, mãe da Alda, que foi o caso mais conhecido, que foi morta lá no Complexo do Alemão, a gente conseguiu que a Defensoria Pública atendesse a Dona Maria, a gente conseguiu um atendimento psicológico através de uma rede de atendimentos para as irmãs e para a própria Dona Maria. Fiquei uma pessoa muito humilde, enfim, e não teve assistência do poder público. E agora, recentemente, a gente conseguiu encontrar com a família do Rodrigo Paz Leme. Enfim, o Rodrigo deixou uma quantidade enorme, oito filhos com oito mulheres diferentes. A mais velha mora no Ceará, tem 15 anos. E a gente está buscando toda essa rede de contato das crianças. A gente está ligando para cada uma das escolas, vendo quais as necessidades mais imediatas que a gente pode atender. E já entramos em contato também com outras famílias de policiais. É a nossa obrigação, a gente tem que fazer isso, tem que criar uma cultura, um caudo de cultura que não separe direitos humanos para um, direitos humanos para outro. Direitos humanos hoje é uma coisa fundamental porque garante dignidade, garante uma sociedade de direitos. E isso tem que ser para todos.